Rapidinho, rapidinho, tá vendo, Diguinho? Eles têm orgulho de estar nesse programa, não é igual a você. Você viu? Vamos cantar com a gente, todo mundo? Você fala que você tem vergonha de estar aqui, eles têm orgulho. Eu tenho vergonha mesmo. Vamos lá, assim. Eu quero que risque meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser remédio Pra curar o seu velho Quando seus amores não lhes satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descartar, mas às vezes Telefone mudo não pode chamar E aí, cara, é sensacional, cara Que legal, grande clássico